Ele disse que ele está com você, mas ele continua a conversar com várias mulheres. O que você deve fazer? É uma pergunta muito importante. Eu, como coach, não aceito essa situação. Você não deveria. Mas não estou falando que você vai ter que terminar, mas vai ter que tomar umas atitudes que eu vou te falar, que eu vou compartilhar com você dentro desse vídeo. Então, para quem não me conhece, sou Florent, sou francês. Eu sou coach, conselheiro em relacionamento. Eu ajudo só mulheres, e essas mulheres aqui no canal vão te ajudar a ter um relacionamento mais saudável, a encontrar um homem que tem valores. Eu sei que se tem um homem na cabeça, vamos verificar se tem os valores que você precisa para ter um relacionamento sério, vou te ajudar a fazer ele se apaixonar para você e a ter um relacionamento muito saudável e muito rico, muito excepcional com ele. Primeiro, você tem que entender que você nunca aprendeu a se relacionar. Não tem curso de relacionamento na escola. Mas é a coisa mais complicada do mundo. Tem duas pessoas que querem fazer a vida junto. Não tem outro momento na sua vida que é tão complicado. É por isso que eu quero que você entenda que homens são diferentes de mulheres. Eles têm ritmos do amor diferentes. Eles têm comportamentos para relacionamento diferentes. Eles têm uma visão diferente de relacionamento. Eles têm objetivos de relacionamento diferentes. E você pode entrar na mente de um homem e conquistar um homem quando você sabe tudo isso. E você pode transformar homens em homens de valores. Todos esses segredos. Eu fiz um vídeo especial de 40 minutos que não está no YouTube. Que está aqui embaixo desse vídeo. Tem um link que está escrito. Vê o vídeo como entender a mente dos homens. Você clica aqui e você vai assistir esse vídeo 40 minutos. Não está no YouTube porque 40 minutos ninguém vai assistir no YouTube. Então, se inscreve no canal. Aqui, se você quer ser uma mulher feliz. Eu vou te explicar como você deve agir quando um homem está continuando a conversar com várias mulheres. Um homem que continua a conversar com várias mulheres. É que ele não está te valorizando e você não está colocando limites. Você não está se valorizando. Então, se ele faz isso, é porque ele sabe que você está com medo de perder ele. Ele se autoriza a ter esse comportamento que não é um comportamento normal dentro de um relacionamento. Não estou falando que ele não pode conversar com mulheres no trabalho. Mas continuar uma paquera. Continuar a guardar opções. Até os contatinhos. Isso não é normal. Não existe relacionamento saudável quando um cara está continuando a ver se ele tem opções melhores. Se ele está fazendo isso e que ele considera que você não é a opção melhor. Então, vamos mudar essa atitude. Como? Já falei em muitos vídeos. Homem igual crianças. Você, como mulher, tem que colocar limites. Quando você vai encontrar um homem de valor, um homem que sabe o valor dele e que tem valores importantes, você vai ver que ele vai colocar limites para você também. Você vai ver que é muito, muito estranho. Porque a maioria dos tempos não sabemos colocar limites. Como você vai colocar limites para esse homem? Primeiro, você tem que entender que o homem, como criança, ele é acostumado a você gritar, chorar, espernear, como uma criança quando ele está fazendo algo ruim. Mas, depois ele sabe que não tem consequências. Ele se acha o dono da razão. Ele acha o cara foda que, mesmo fazendo merda, você vai continuar a correr atrás dele. E não é muito errado. Por quê? Porque você vai continuar a aceitar, aceitar, aceitar. E vai ter um ponto que você vai explodir e vai quebrar o relacionamento e vai sair do relacionamento. Mas, até você explodir e decidir, não tive castigo para ele. Não tive, isto é, ah, você gritou, ah, você estava furiosa, ah, tá. Mas, o que ele falou? Dois dias depois, ele te ligou, ah, menina, vem, vamos, desculpa, tá, tá, tá. E você foi correndo. Então, ele nunca teve o risco de te perder até chegar ao seu limite que ele te perdeu. Mas, até lá, ele aproveitou. Ele não é burro. Ele sabe que vai acontecer isso. Ele sabe que vai continuar. Por quê? Porque ele não está vendo o valor. Dentro de você. Então, como você vai fazer isso? Primeiro, você precisa ser mais fria. Quando você quer conversar. Fria no sentido do quê? Não é ser agressiva. É uma atitude. Você tem que entender que ele tem o direito de querer esse tipo de vida para ele. Você não tem o tempo para julgar ele. Ou ele quer um relacionamento com uma mulher de qualidade. Ou ele quer continuar a ser um menino ou mulher que quer ter muitas mulheres. Por que ele precisa disso? Para verificar se ele tem um ego bom. Se ele tem mulheres que valorizam. Por quê? Porque ele é um menino. Ele precisa saber se a mamãe gosta dele. E você está lá e está mostrando e está fazendo isso. Você está só massageando. O ego, mas você não tem um lugar melhor do que as outras mulheres na vida dele. Então, isso vamos mudar. Porque é impossível se você está seguindo o meu canal que você está aceitando isso. Não pode. Como você vai fazer? Você vai explicar as coisas. Mas você vai ficar muito, muito, muito fria. Sem mostrar que você está nervosa. Você vai tentar conversar com ele igual quando você está conversando de outros assuntos. Fala, olha, eu estou pensando uma coisa. Eu entendo a sua situação. Eu sei que você quer esse tipo de conversa. Já conversamos muito sobre isso. Você quer continuar a ter conversas com meninas. Eu entendo, mas eu, isso está me machucando. Isso eu não aceito na minha vida. Então, você não vai pedir para ele mudar. Você vai falar, eu não aceito isso na minha vida. Isso não me faz bem. E eu não gosto dessa situação. Então, eu estou pensando o que eu vou fazer. E eu acho que se você quer que nós conseguimos até um relacionamento saudável. Você precisa se pedir a mesma coisa. E tomar uma decisão. E eu vou tomar a minha decisão. E até o momento que eu vou tomar a minha decisão, eu prefiro não ter ver. Aí, tem um castigo. Você não está falando que você quer terminar. Nunca. Nunca ameaça uma pessoa de terminar. Mas você fala, olha, eu não gosto dessa situação. Você não coloca a culpa nele. Falando, você não deveria fazer isso. Você sabe que você está machucando. Não, isso não funciona. A pessoa vai se fechar e não vai escutar. Você precisa sempre voltar a você. Isso me machuca. Isso me magoa. Isso. E eu não gosto. Mas eu entendo a sua situação. E eu posso aceitar. Que você viva isso. Mas eu não aceito isso na minha vida. Você entende a diferença? A diferença é que você não está ameaçando ele. E você não está gritando. E você não está colocando a culpa dele. Porque na realidade, não tem culpa nessa coisa. Você gostaria que tenha uma culpa. Você gostaria que ele seja o cara ruim. Mas são duas coisas. São valores diferentes. A educação é diferente. E você tem que escolher. Se você quer um cara que tenha esse tipo de educação. Existem homens que quando ele vai estar com você, não vai estar conversando com outras mulheres. Existe. Existe. Pode ter confiança que eu já vi muitos. Eu sou assim. Você não vai conversar com outras mulheres quando eu estou namorando com uma mulher. É uma regra. É um dos valores. Tem muitos homens que têm esses valores. Tem muitos amigos que têm esses valores. Então, você aceita ou não. A pessoa quer mudar ou não. Ela tem o direito de não querer mudar. Mas você não quer isso na sua vida. Então, você precisa colocar seus limites. E, segunda coisa, o que acontece se ele não respeita esse limite? O que acontece se ele continua a fazer isso? O problema é que você não coloca castigo. Não coloca punições nele. Ele sabe hoje que se ele continua, você vai fazer nada. Sou errado. Você vai fazer nada. Você vai continuar. A ver ele. A beijar ele. A fazer sexo com ele. A fazer amor com ele. A escutar ele. A massagerar o ego dele. Por que ele vai mudar? Você vai gritar. Você vai chorar. Vai acelerar. No começo, você vai chorar e gritar cada duas semanas. Depois, cada semana. Depois, cada dois dias. E, um dia, você vai terminar. Ou não. Ele está testando os seus limites. E, pior, cada vez que você aceita e volta para ele, ele faz pior, porque ele fala, ó, eu não cheguei no limite. Posso continuar. Estava conversando. Posso bojar uma outra. O que vai acontecer? Ela vai gritar. Ela sabe que ela precisa de mim. Tem que quebrar isso, cara. Tem que quebrar o cara. O cara, se ele não quer te respeitar, ele não vai ser um banido bom. Ele não vai... Não precisa. Ah, mas o cara, ele tem estatuto. Ele é bonito. Ele é desejado para outras. E aí, estamos falando da sua vida, não a vida dos outros. Estamos falando da sua única vida. Você quer esse tipo de homem na sua vida? Não. Então, você tem que saber que se ele volta, qual é a punição? Qual é o castigo? O castigo deve ser muito forte, sem gritar, sem chorar, sem culpar. Porque ele tem o direito, de novo, você tem que entender que ele tem o direito de fazer isso. É você que tem que escolher se você quer isso na sua vida. O castigo deve ser muito forte. Não estou falando de terminar. Mas pode falar, ó, enquanto você está continuando esse tipo de atitude, eu não quero mais fazer sexo com você. É uma punição muito forte para homem. Ou não quero te ver durante uma semana. Só isso. Não precisa falar, o que você faria se eu fazia a mesma coisa? Vou te falar. Se você estava fazendo a mesma coisa que ele, ele surtaria, ele gritaria, ele te falara que você não respeita ele. Mas ele provavelmente votaria igual você. Porque ele não sabe colocar limite também, não. Ou ele terminaria com você na minuto, na segunda. E isso, não significa que se o cara está capaz de terminar com você, você tem que entender, vocês falam muito de ressuporcidade. No Instagram, estou vendo muitos posts. Se você não tem o direito, dá uma regra do meu canal, vou colocar um limite. Você não tem o direito de namorar com um homem que não te valoriza e que não tem medo de te perder. É proibido esse canal. Se você está seguindo o meu canal e você está dentro de um relacionamento, você sabe que se você fazia 10% das atitudes dele, ele não seria mais com você, porque ele não te valoriza e não considera que você é a mulher perfeita para ele, que ele te trata igual a todas as outras. Mas você é mais burro que as outras, porque você está aceitando e você está querendo um relacionamento com ele. Ele está confortável com essa história, com essa ideia, porque quando ele vai precisar de você para sexo, para ajudar ele, ou para massagear o ego dele, você vai estar disponível. Isso é proibido. Você não quer esse tipo de relacionamento e com meus vídeos você não vai ter esse tipo de relacionamento. Então, primeiro passo, você conhece seus limites. Fala com ele de maneira fria, mas decidida, sem espanhar, sem estar agressiva, sem mostrar para ele que tem emoções atrás, que é só uma coisa de escola. Você, se ele continua, você castiga ele, como uma criança. Você tira uma coisa dele que ele gosta. E por fim, se você veja que é um cara que não te merece, não te valoriza, não continua. Você vai ter também, que eu vou colocar uma outra limite, você vai precisar ver esse vídeo de 40 minutos, que te explica como funcionam os homens, como funciona, como conquista um homem de valor. O que ele está esperando? Você vai entender tudo isso no vídeo. De novo, se inscreve no canal, porque esse conteúdo de qualidade eu vou te dar. Um vídeo quase em cada dia. E compartilha esse vídeo. Me deixa um comentário, porque o YouTube gosta muito, muito, muito de comentário. Você vai me ajudar muito mais. Me deixando um comentário. Se você aceita, e se você gosta desse conteúdo, então vou gostar muito do seu comentário. Tchau, tchau. Até a próxima vídeo.